Então, a gente tá aqui hoje aqui na Fazenda Siriema, aqui em minha casa hoje, né? Tô aqui recebendo o meu companheiro Robertinho, tô recebendo o senhor também de cabelo, que tá gravando a gente. Somos a dupla Robertinho e Paulo César da cidade de Lagoinha e vamos fazer umas modas aqui hoje que é a composição do meu companheiro. Ah lá, então, o que vocês vão tocar primeiro? Então, essa música aqui a gente vai fazer agora é Filhos de Lagoinha, composição do Robertinho, meu companheiro. Gente, espero que vocês gostem. Escuta, tem histórias? Geralmente tem, né? Ela conta sobre a nossa cidade, né? A evolução da cidade, né? Uma cidadinha pequena, bastante pequena. Então, ela é muito rico em culturas, Chico. É verdade. Ela vai contar um pouquinho, contar um pouquinho do estilo do povo, como que ele é. Tem a nossa Cachoeira Grande, que é um cartão postal da cidade. A gente filmou bem bolado na música, pra encaixar... Pra encaixar tudo, um retrato da cultura. E chama Filhos de Lagoinha. Legal, beleza. Vamos lá, dão? Vamos lá. Sou sertanejo, sou caboclo da mão grossa, sou nascido lá na roça, sou filho de Lagoinha. Sou brasileiro, tenho orgulho de ser, como é gostoso viver na minha cidadezinha. Sou brasileiro, tenho orgulho de ser, como é gostoso viver na minha cidadezinha. Lagoinha deu o seu passo primeiro, foi pousada de tropeiro, foi vila da Conceição. E tão logo transformou numa cidade e trouxe a simplicidade do caboclo do sertão. E tão logo transformou numa cidade e trouxe a simplicidade do caboclo do sertão. Sempre aos domingos, quando é dia de festa, vem à missa e tem quermesse na igreja da Matriz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Sou a cultura, com diversas tradições, alega os corações, deixa o seu povo feliz. Acho que estranhou o seu povo feliz. Acho que estranhou o clima de Lagoinha, não, aqui ainda é São Luís, né? Muito gostoso, Robertinho, parabéns. É uma coisa simples, né, Chico, que a gente acabou escrevendo sobre a nossa cidadinha lá, e contando uma história do nosso povo, enfim, o que a gente tem lá. Eu acho que eu nunca tinha escutado uma composição que era sua mesmo, será? Eu acho que não, né? Eu acho que não deu oportunidade de estar contando ela. Beleza. Então, a gente vai uma próxima agora também, composição da gente. É. E a gente, como caipira, e eu, Paulo, e família, a gente trabalha, vem de descendência, né? Não tem como negar também o estilo, nossa, e daí mais de falar, né, Paulo? É. E eu falei, vou escrever essa letra de caipira e extinção, né? Porque tudo tá acabando nesse jeito, as coisas boas, somente a parte do caipira que conhece, cuida da terra, que sabe das épocas certas de fazer, né? Eu falei, vou escrever isso aí, porque o caipira tá pro fio de acabar, né? A evolução, né, vai mudando tudo. Eu falei, vou escrever uma letra, daí demorou lá, ficou lá atrászão. Daí eu acabei fazendo duplo com o Paulo, esse arranjo não é meu, a letra é, a melodia é. E o arranjo, o Paulo acabou criando. Ah, é? Então, essa é cocriação. Tenta fazer alguma coisa. Que legal. Então, chama caipira e extinção. Escuta, a outra, Filhas de Lagoinha, quando que você compôs? Quando? É. Ah, Filhas de Lagoinha já é bem antiga. Bem antiga, uns 10 anos? Ah, tem de 20 pra cima. Ah, é? Nossa. E aí, a Filhas de Lagoinha... Ah, Caipira e Extinção, eu ainda dei uma ideia pra mais. Ah, então são as antigas. Você ainda tá compondo ou não? Compondo, sim. Compondo, você falou que tem umas 20, né? Tem, sim. A gente tem um... A gente... O Paulo, acho que não tava nessa época comigo. Eu fiz um também do... Teve um festival dos 300 anos da Padroeira do Brasil, né? Sei. Nossa Senhora é parecida. Eu compus uma também. Participei lá do festival. Eu acho que essa você já tocou. Já tocou no outro? Um cuinho? Sim. Já tava, né? Já cantava um cuinho, um festival do cuinho. É. Eu tenho, sim, alguma... Você ainda tá ativo na composição? Tô, sim. A gente... Tem que dividir um pouquinho pra cada, né? Aham. Mas tem umas que ainda não tá terminada, sabe? Assim, comecei e não deu tempo terminado. Arveia é um negócio de inspiração, não é, Chico? Sim. Você vai, arveia tá na metade, daqui a pouco você dá uma segurada, amarrada, daqui a pouco vira de novo, né? E a gente escreve, sim, bastante música falando da região, né? Contar assunto, causos que aconteceram. Aham. Então, que nem o pessoal falou, nossa, a música sua tem lugar que ela não encaixa muito, porque é mais regional, né? Ué, não encaixa como? É, a gente foi num certo programa, o cara teve uma letra lá que a gente gostou dela, mas falava muito da cidadinha da gente. Ele elogiou a letra, ele falou que era uma letra bem igual, mas... Mas ele achou que tava mais regional, né? Mais regionalzão. É, mas é regional de vocês mesmo, né? É isso aí. Mas independente da caipira extinção, a gente fez também, falando bastante do nosso caipira, do que ele sabe, do que ele conhece, né? E falando também no refrão que o caipira tá em extinção. E eu, então, vocês vão tocar e eu espero que você esteja totalmente errado, viu? Que não deixe extinção nenhuma. É só a letra. É só a letra, né? Eu já tô educando meus filhos, assim, na lida da roça também. Não vai ser igual antigamente. É. Não vai ser igual eu, porque você já vê que, hoje em dia, até na escola já é diferente. É. Mas se depender de nós, enquanto ela estiver viva... Uma extinção do caipira que eu falo, Chico, ele é o que era voltadão lá do meu passado, né? Do voo, do tudo... O verdadeiro caipira, né? É, o nato, né? Caipira nato. Não tem... Não tem como existir mais, porque se o caipira hoje... Uma coisa do índio, se o caipira hoje não tiveram as redes sociais e foi um cara... O que a gente conheceu de lamparina, de mongolo, de carro de boi... Não dá mais nada, né? A gente vai tentar preservar o conhecimento do caipira, né? Também não tem como. Mas o modo de vida não tem como, né? Não tem como. É. Mas vamos nessa aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, então, caipira extinção? Simbora. Música Sou caipira de chapéu de palha Ou maminha no sedão Perdei o ninho passado, vivei no tempo de adão Derrame sua deixada, a semente notar no chão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão No rancho eu saio bem cedo, pra tratar da semiação Dos bois de carro e das vacas, do cálculo de estimação Depois eu coloco o roçado, pra cuidar da plantação Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão No golpe do meu machado, jacarão da toa no chão Dele eu faço a porteira, meu rancho, a cama e o pilão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão Caipira não é bicho do mato, mas hoje ele está em extensão A extensão Agora eu aceito um café com pão Só pra deixar mais caro pro pessoal de casa Que vai acompanhar a filmagem A gente é duplo, Robertinho e Paulo Cesar Eu tô um pouquinho mais à vontade Porque eu tô em casa Vamos achar que o Roberto é dono da fazenda Já é meu companheiro E eu sou funcionário mesmo, como se diz Então eu tô vestido aqui do jeito que o Chico pegou eu Vou ser trabalhando, ainda tô aqui ainda Mas a gente faz de coração É a real, né? No palco você se enfeita mais um pouquinho Que nem se diz, a gente tem que ficar um pouquinho mais bonito Bota um chapéu Às vezes só muda a roupa Mas a gente é a gente mesmo, né? A gente é a gente mesmo, gostei disso aí A gente escolheu, assim, nem tem como se diferir Mas a gente escolheu a do Robertinho e Paulo Cesar E o Leandro nosso, né Paulo? Só madama A gente canta só raizão, né? Só raizão, né? Tinha um carreiro, estilo das músicas nossas E goiando para a da Ensa, também raizão Tonico, né? E as composições da gente também, tudo voltado para bem raizão Nada contra o estilo de ninguém O gosto do chico É, eu ia perguntar, não vou nem perguntar Porque eu já sei a resposta Eu escuto, sabe? Ali em casa, ali Você escuta as outras? As mais modernas? Eu sou criado, assim, no meio sertaneiro desde criança Bem novinho E ela não Ela já é da Roça também Mas já foi acostumada com outro estilo de música É Eu não faço conta, você sabe? Até escuto, alguns dá para escutar Alguns não dá para escutar Mas tem letra boa No meio da música mais moderna Tem muita letra boa Às vezes não encaixa o jeito da... A melodia da música não é o estilo da gente Mas eu, ali em casa, sou praticamente obrigado a escutar Não dá briga, né? Não, mas tem alguns que eu até gosto também Não tem nada assim contra Mas se a gente subir no palco O cara fala Se canta que nem o universitário Não, a gente é só a razão Só o modão Só o modão Mas como eu falei, você nada contra A gente também já não aprofundou, né? Não tem conhecimento Você vai conhecer um pedacinho só Mas não é do mundo de vocês também, né? Agora o Paulo também escreve, Chico Pois é, e se ele fez arranjo Eu acho que... Ah, mas ele escreve Ele tem uma moda De vez em quando sai alguma coisinha Mas tem uma da tramelinha Eu guardo demais Ah, vamos fazer uma do Paulo, gente Vai lá, Paulo Sai que sai Sai Não, aqui não tem problema Você não está falando que ela vai sair Vamos ver se sai Ele tem uma da tramelinha, você lembra? Tramelinha É, então pega ela Eu não conheço a Lidro, mas o Paulo faz ela Ele faz ela Eu andei trabalhando assim Mais assim, a gente que nem faz moda Mais a dos outros Assim, mais a do Roberto Às vezes a da gente A gente deixa um pouquinho de canto Pra... Não sei porquê, né? Pra... Pra... Pra deixar mais pra outra hora Mas... Quando você ficar bem É, ué Um pedacinho Um pedacinho sair Eu preciso falar assim Eu acho tão importante Você contar a sua vida Através dessa letra Porque é um jeito de você Transmitir essa cultura, entendeu? Então, que nem você disse Eu até não vivi muito A Lidro Mas escutou, né? Mas eu escutei E tive muita vontade de viver Sim E tem ainda, pelo jeito Eu poderia ser pelo menos Uns 30 anos mais velho Eu queria Eu queria ter vivido Um tempo mais antigo Mas... Mas não passar dos 60 nunca Também fala Não, ficar só ali Mas a gente faz alguma coisinha De vez em quando Vai lá, então Tramelinha Eu venho na porta da casinha amarela Com uma tramela de madeira Feito à mão E na cozinha um grande fogão a lenha Num banco velho e no canto um bilão Sinto saudade do meu tempo de infância Pois esse tempo sei que não vai cortar mais E é por isso que quando aperta a saudade Venho rever onde morei com meus pais Nosso fogão que nos via suvoso Nos aquecia e assava o pão Nosso papai nos contava a historinha E mamãezinha cozinhava o feijão Lembro do banco onde a gente se sentava Dentro mais velho ao mais novo do irmão Era gostoso quando a gente se abraçava Por se assustar com o barulho do provão E a paçoca bem docinha que delícia Que nós fazia de ameito ensocado a mão Papai cansava e os irmãos tudo ajudava A dar pancada no nosso grande pilão Lembro também a tramelinha aqui na porta Que com carinho o papaizinho fez a mão Hoje com Deus minha família toda mora E a tramelinha transa o meu coração Muito legal Paulo Eu acho que você devia investir mais nisso aí Seus tempos livres aí você devia dedicar A gente vendo assim da saudade do tempo Assim do meu pai com a minha mãe Então não digo muito porque Meu pai e minha mãe separaram quando eu tinha 5 anos de idade E a gente toda a vida morou na cidade Mas lembra um pouco de quando a gente ia na casa da avó com vô E a gente sentava lá em cima do fogão Estava lá escutando as histórias deles História que nem a gente fala Uma história de vida Não era nem história assim História igual a gente escuta hoje em dia Era mais história de vida mesmo E você vê uma tramelinha que às vezes trancou Por tantas vezes uma casa Tranca um paió igual a gente fala E acaba trancando uma pessoa Porque depois a pessoa olha naquela tramelinha E vê assim e fala Nossa mas tal pessoa que fez há quantos anos já morreu Já faleceu Só pegando uma carona aí né Uma tramelinha Que era a segurança de um lar Era uma tramelinha Que hoje é trocado por câmeras Grade Cadeado E não resolve E não resolve E não resolve É isso mesmo Não resolve E aquele ali era o respeito Porque alguém não vai mexer na casa do outro Porque está trancado né Com uma tramelinha É brincadeira Outros tempos Eu falo pra você Não tem como mais Ser um caipira Voltado na tramelinha Pegando a carona na musa do Paulo Hoje tem que ser um caipira De redes sociais E mais alguma coisa Porque o caipira da tramelinha Não tem como existir E eu posso falar senhor Pode ir na minha casa E gravar A minha casa A gente estando dentro É trancado com a tramela É só tramela Segurança E a gente saindo pra fora É amarrado com a cordinha Não tranca a minha casa de dia nenhum Parabéns Fico pra fora de casa A gente nunca posa pra fora Mas a gente sai assim Fica na casa do meu sogro Vai pra Lagoinho Vai pra outro campo É a cordinha que está ali Vamos mostrar isso aí Cordinha e Deus Só Deus pra guardar Cordinha e Deus Se for de guardar Tá guardado Cara eu fico até emocionado Porque eu faço a mesma coisa É Se for aquilo ali É o que vai guardar Pode ser um cadeado Alguma coisa A pessoa pode ter curiosidade Do que está dentro de casa Ou querer pegar E Então é aquilo ali mesmo É aquilo A simplicidade que está pra fora É o que está pra dentro Se ele resolver entrar Vai ver que lá dentro É só a cordinha Pra guardar mesmo Já está bom Muito legal Já falei parabéns Fala de novo É nisso que eu acredito também Deus é assim de tudo né A pessoa às vezes fala assim Ah mas você não tranca a sua casa Porque você acha Que você é mais do que os outros A gente fala não A gente não é mais do que ninguém Mais como? A gente não é mais do que ninguém A gente é mais confiante né É confiante É confiante Que a gente não tem inimizade assim Com ninguém É Não traz ninguém assim de fora Pra Pra assim Pra dizer assim Que a gente tem isso Que a gente pode ter aqui Não A gente é isso aqui mesmo Que a gente está vivendo E é Por aí que vai Vamos mostrar a sua casa Que é Vamos Que é com tramelinha E amarrado com barbante Vamos lá Bora Obrigado Até a próxima Obrigado.